Grupo com crianças é eletrocutada em piscina, na Colômbia. Cidade de São Paulo, UOL, Folha Press. Um grupo se divertia na piscina de um condomínio em Neiva, na Colômbia. Quando foi eletrocutada, entre as vítimas atingidas por descarga elétrica, estavam duas crianças com idade entre 8 e 11 anos, acompanhadas de um adulto e de um salva-vidas. Segundo o jornal colombiano El Chapo, os quatro começaram a sentir vibrações da água de uma hora para outra. Pouco segundo antes de levar o choque, um vídeo gravado à janela de um dos apartamentos do condomínio registrou as vítimas de bruxo desacordadas dentro da piscina. Apesar da cena assustadora, testemunhas que estavam nos arredores da piscina conseguiram retirar as vítimas e aplicar o primeiro socorro. O resgate foi acionado e levou as vítimas de ambulância até o hospital. Apesar do susto, todos receberam alta do dia do acidente registrado na semana passada. O caso é investigado pela polícia, mas até o momento as causas da descarga elétrica não foram escraecidas. Em um primeiro momento, autoridades locais cogitaram que um raio tivesse atingido a água. Mas a teoria já foi descartada pelo corpo de bombeiros. Uma das linhas de investigação é que a corrente foi gerada pelas luzes subaquáticas da piscina por falta de manutenção.